Chuma, né? E com Jove. Com os dois era muito romântico, era tudo muito... Era um amor mesmo. Não, era um amor de verdade. Marquinhos Vinter. Marquinhos Vinter, grande ator, maravilhoso. Maravilhoso. E rolou o clima assim entre vocês, assim, fora da gravação? Pelo contrário, a gente não ia com a cara um do outro. Sério? Sério. Por que vocês viriam com a cara um do outro? Vou te explicar porquê. Isso a gente ri hoje, né? Marquinhos é meu irmão. É, tive com ele há pouco tempo. Toda a paixão do mundo que eu tenho por aquele cara. E respeito e admiração. É, ele é maravilhoso. O Marquinhos, ele sempre foi um cara intelectualizado. Ele veio do teatro. Sempre. Então, era um cara, assim, que tinha uma... Contestador, pensante. Exatamente. Ele era um ser pensante e um cara que questionava as coisas. Era um cara que tinha uma consciência política e artística e tal. E ele tinha um pouco de preconceito com a televisão. Porque, naquela época, tinha falado... Não, o ator de verdade não pode fazer televisão. Tem que fazer teatro. Tem que fazer cinema e tal. É verdade, é. Existia muito isso na década... Ele era de São Paulo, eu acho, não era? Exatamente. Ainda mais os atores de São Paulo. 90, não tinha esse negócio, assim. Tipo, o ator de verdade não faz televisão porque estaria se comercializando ou se vendendo. Sim. Então, não estou dizendo que tenha sido isso. A gente nunca falou... Mas tinha essa levada, né? Paulo Tram mesmo dizia que foi fazer televisão depois de muitos anos. Que ele se rendeu à televisão. Não, pois é. Já teve várias passagens nisso. Hoje, as pessoas pensam um pouco diferente. Mas, enfim. Aí, eu... Naquela época, estava acontecendo coisa comigo que eu própria não entendia o que estava acontecendo. Que era um sucesso estrondoso. E é óbvio que as outras emissoras me chamavam para fazer programas. E a Manchete era muito aberta com isso porque ela queria mais que divulgasse a novela Pantanal. E aí, eu fui... Me perdi. Você estava... Eu perguntei se tinha rolado algum clima entre vocês. Não, então. Pelo contrário. Aí, eu comecei a fazer Gugu Liberato. Fazer... Sabe, programa de auditório, assim, né? E aí, ele falava assim, cara... Eu não lembro o texto. Mas, assim, era uma coisa do tipo... Porque ele tinha preconceito, sabe? Com isso. Ele falava, não... Você é atriz. Você... E eu falava, caramba, gente. Eu estou só curtindo, entendeu? Eu estou aproveitando e tal. Mas, não era assim. Então, eu sentia que tinha um pouco... E aí, um dia, ele falou para mim. A gente não é da mesma praia. A gente é de praia diferente. E uma outra coisa que acontecia também. Que isso daí se estendeu ao Paulo Gorgulho. É que o Paulo... Ele tinha feito a primeira fase, né? Eu não gravei com ele. Depois, ele veio com o Zé Lucas. E a gente começou a conviver. Porque teve um clima entre a Juma e o Zé Lucas, né? E a gente... E aí, um...